Aiê, 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 aiê. Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Uma bomba no norte se anuncia com sua destruição A morte hoje mandam seus filhos por sua ambição Até quando deixarão de negar a realidade que em um mundo sem amor se obstruí a paz e quando abram seus olhos lamentarão Luz do amor toma o controle do coração da obscuridade Luz do amor alumbra melhor que eu quero sentir do calor Uma menina hoje perde a inocência por querer comer e ao irmão o encierra até fazê-lo desaparecer por as noites muitas almas clamando estar e se acuestam perguntando Deus, onde estás? cada dia se levanta a sua realidade a sua realidade Luz do amor toma o controle do coração da obscuridade luz do amor que eu quero sentir do calor que eu quero sentir luz do amor toma o controle do coração da obscuridade luz do amor luz do amor alumbra melhor que eu quero sentir do calor ó chapéu ó ó ó ó ó Padre, escuta as palavras de minha oração Luz do amor, toma o controle do corso na escuridão Luz do amor, alumbra-me hoje que eu quero sentir o calor Luz do amor Luz do amor, toma o controle do corso na escuridão